Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sei que estou em falta aqui no YouTube, mas eu tenho motivos plausíveis pra não estar aqui. O primeiro deles é, estou trocando de salão. Quem me acompanha no Instagram já sabe desse babado, gente. Mas resumidamente, eu estou atendendo em um outro salão na Vila Mariana. Vou deixar os contatos aqui embaixo pra vocês. E o segundo motivo é, falta um pouco mais de um mês pro meu casamento e sim, eu tô enlouquecendo. Então eu sei que eu tô longe aqui do YouTube, mas é por bons motivos. Depois que o casamento passar, se Deus quiser, a gente vai voltar aqui com mais regularidade. Mas vamos lá, gente. O assunto de hoje é muito legal. Eu vou te falar sobre quatro produtos que você tem que ter no seu kit de cabelos ondulados. E eu vou te explicar como você usá-lo de várias maneiras. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa de um outro produto pra poder fazer, talvez, uma determinada coisa aí. Mas na verdade a gente não precisa, porque a gente já tem esse produto aí no nosso kit. Então vou te falar hoje sobre quatro desses produtos essenciais no kit de toda ondulada, caixada e crespa. Bora lá! O primeiro item, gente, são escovas. Não precisa ser no plural, tá? Você não precisa ter mais de uma escova, mas pelo menos uma delas você tem que ter. Eu tenho aqui, gente, quatro modelos de preços diferentes, de formas diferentes. Então eu tenho aqui, ó, desde a Tangle Teaser, que é bem cara, mas que vale super a pena. Famosíssima escova polvo, que você encontra aí numa faixa de mais ou menos uns 30, 40 reais. Às vezes até mais barata nas shoppias da vida. Tem esse outro modelo que eu gosto bastante, essa daqui é da Vertix. Ela tem cerdas de tamanhos diferentes, mais ou menos do mesmo jeito da Tangle Teaser. E tem essa aqui, gente, que chamam de escova jacaré, mas eu chamo carinhosamente de escovinha da Avon. Essa daqui é a que você comprava no catálogo da Avon e que vende até hoje. Eu encontrei ela na internet, eu paguei 7 reais. Então, gente, eu trouxe vários modelos aqui pra vocês, assim, escolherem o que cabe no bolso de vocês. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, se vocês quiserem. Depois eu posso fazer um vídeo só falando sobre escovas. Mas, resumidamente, gente, por que você precisa ter uma escova no seu kit? Você tem que ter uma escova no seu kit primeiro pra desembaraçar, óbvio. Lembrando que cabelo ondulado, cachado e crespo, a gente só desembaraça quando está molhado. Então, você pode desembaraçar antes do banho, porque daí vai desfazer os cachos, mas você já vai entrar no banho mesmo. Você pode desembaraçar no banho, aplica um pouquinho de condicionador ou de pré-xampu e desembaraça ele ali antes de começar a lavagem. Desembaraça antes da finalização, não importa. Mas você vai ter que ter uma escova pra desembaraçar. Mas além do desembaraço, gente, eu sempre falo pra vocês terem pelo menos uma escova no kit de vocês por motivos de finalização. Tem muita gente que faz a finalização só com os dedos e eu fiz por muito tempo, funciona super bem. Mas eu vou te dar dois motivos pra você finalizar com a escova e não com os dedos. O primeiro deles é a escova espalha melhor o produto. Então, quando você espalha o produto no seu cabelo, você tá lá passando bonitinho, mas às vezes você acaba passando um pouco mais do que devia. E um jeito de você evitar isso é passando a escova. Então, passa o seu produto ali, enluvando, mexa a mexa bonitinho, depois vem com a escova e já passa ela ali. A escova vai ajudar a distribuir melhor o produto e aí, provavelmente, você vai economizar bastante produto nas suas finalizações. E o segundo motivo é que a fitagem com a escova, gente, fica assim, de milhões. Esse aqui é o meu cabelo, eu finalizei e sequei ele hoje. Ele está com a fitagem com a escova e olha como ele fica bem mais separadinho. E principalmente pros cabelos ondulados, que eu sei que a maioria que me acompanha é ondulado, o cabelo ondulado, quando a gente faz mais divisões, que são essas divisões que são feitas com a escova, ele acaba definindo mais e com mais facilidade, porque ele fica mais leve. Então, vale muito a pena fazer a fitagem com a escova. E também, o terceiro motivo pra você ter uma escova aí no seu kit é óbvio pra quando você for fazer penteados. Não precisa necessariamente sempre puxar o penteado na escova, mas às vezes você quer fazer um penteado mais certinho, um coque mais certinho, então sempre é bom ter uma escova aí. E pense que a escova é um investimento que você vai fazer uma vez só. Você vai comprar uma escova, uma boa escova, e vai usar ela pra tudo, pra desembarassar, pra fazer a fitagem, pra tudo. Então, é um investimento que vale a pena fazer. Outro produto que vale muito a pena ter no seu kit, óleo. Aqui, gente, tanto faz, tá? Se é óleo com ou sem silicone. E, de preferência, esses óleos que são blends, como esse óleo de humectação da Mais Que Onda. Esse óleo de humectação, ele tem um blend de óleos vegetais, então tem óleo de coco, algodão e de girassol. Ele também tem filtro solar, então ele é muito interessante pra ajudar aí na proteção do cabelo no dia a dia. E aí, quando as pessoas veem um blend de óleos como esse, elas pensam, ok, vou usar só pra fazer humectação. E, claro, você pode usar como humectação, mas tem outros usos que vocês vão fazer com o óleo. E, na verdade, esse daqui é um dos produtos mais versáteis pra você ter no teu kit. Então, eu sempre recomendo que você tenha. Então, primeiro uso do óleo como óleo de humectação. Então, você faz a humectação no cabelo, que é aquele processo que você faz no cabelo seco. Já tem vídeo explicando aqui no canal. E também, não necessariamente você precisa fazer uma humectação completa, mas pelo menos um pré-shampoo. Que é aquele procedimento que você aplica o óleo nas pontas, principalmente, do cabelo. Mas pode aplicar em todo o comprimento. Deixa agindo alguns minutinhos, uns 10, 15 minutos, antes de você entrar no banho. E isso ajuda a dar mais emoliência pro cabelo, protege o cabelo das agressões do shampoo. Principalmente se você usar um shampoo agressivo, um shampoo com sulfato. Outro uso pra você fazer do óleo é misturando na sua máscara. Então, se você tem, por exemplo, só uma máscara de hidratação, e tá num dia que você precisa fazer nutrição, você pega, separa um pouquinho da sua máscara, borrifa algumas gotinhas do óleo de humectação, mistura e pronto. Você já tem uma máscara aí de nutrição. Então, você também acaba economizando, porque com uma máscara, você consegue ter dois resultados, tanto o de hidratação quanto o de nutrição. E finalização, gente, esse óleo, lembra que ele tem proteção solar, então sim, dá pra usá-lo na finalização. Tem muitas onduladas e também algumas cacheadas e algumas crespas que gostam de usar sozinho na finalização. Então, não usam creme de pentear. Aplicam apenas algumas gotas do óleo, e aí o cabelo seca, maravilhoso. Eu, Mariana, não consigo usar sozinho na minha finalização, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é aplicar o óleo antes do creme de pentear. Então, qual que é o passo a passo? Você primeiro aplica o óleo no cabelo quase seco. Então, sai do banho, deixa o seu cabelo secar um pouco, e aí você aplica o óleo, porque daí o teu cabelo consegue absorver esse óleo. Espera aí uns dois minutinhos pra ter certeza que o seu cabelo absorveu esse óleo, e depois você borrifa bastante água. Eu sempre falo aqui no canal que vocês têm que finalizar o cabelo com bastante água, então é nesse momento que você vai borrifar água. E aí depois você passa o seu creme de pentear, e segue a sua finalização normalmente. Foi isso que eu fiz hoje no meu cabelo, então reparem que o cabelo tá com bastante brilho, ele fica mais nutrido, então é uma boa estratégia fazer isso em dias que o teu cabelo tá mais ressecado, e que você precisa colocar um pouco mais de óleo na sua finalização, ou quando simplesmente você quer uma finalização com mais brilho, porque sempre que a gente coloca o óleo antes de aplicar água, e o finalizador, o cabelo fica com este brilho maravilhoso. Então tá aí outro produto mega versátil pra vocês terem no kit de vocês. Mais um produto que às vezes as pessoas não veem tanta versatilidade assim, mas eu, Mariana, acho fundamental ter no kit, que é a gelatina. Essa daqui é a gelatina também da Mais Que Onda, e gente, eu sempre ensino aqui no canal a vocês usarem a gelatina depois do creme de pentear. Então você aplica o creme de pentear, faz a sua fitagem, tudo normal, e aí quando você vai amassar o cabelo, você amassa com a gelatina. Já mostrei isso diversas vezes no canal, e é o meu jeito preferido de finalizar usando gelatina, depois do creme de pentear. Porém, muita gente não sabe, mas você pode misturar a gelatina com o creme de pentear antes de aplicar no cabelo. Então o que você pode fazer é, pega um potinho, coloca ali o seu creme de pentear, mistura com a mesma quantidade de gelatina, e aí o que que isso acontece, gente? Isso vai dar uma aerada nessa mistura, então você consegue um resultado de mais definição no cabelo, e se você colocar o dobro de gelatina, então uma parte de creme de pentear pra duas partes de gelatina, isso vai fazer com que o seu cabelo ganhe mais volume. Então é uma boa estratégia pras onduladas, cachadas e crespas, que só tem um finalizador, mas que querem arrumar um jeito desse finalizador dar mais volume. Só lembrem, gente, de fazer isso num potinho separado, tá? Porque daí vocês conseguem fazer essa misturinha aí de acordo com a tua vibe do dia. Então se você quiser um cabelo com mais definição, é só você misturar uma parte de creme de pentear pra uma parte de gelatina. Se você quer o cabelo com mais volume, mistura uma parte de creme pra duas partes de gelatina. Ainda falando de finalização, tem gente que gosta de usar a gelatina sozinha no cabelo pra dar esse resultado de mais leveza e de mais volume. Eu, Mariana, particularmente não gosto de usar a gelatina sozinha, mas tem muita gente que gosta, então também vale a pena experimentar caso você goste de volume. E outra coisa que vocês conseguem também fazer com a gelatina e fazem muito bem, são os penteados. Então aquele efeito mais molhadinho, como se fosse de gel, é muito bacana de você fazer com a gelatina e não com o gel. O gel de cabelo normal, aquele masculino, ele tem muito álcool na composição, então ele costuma ressecar o cabelo e deixar o cabelo duro. Já se você usa a gelatina, ele dá aquele brilho, né? Ele deixa o cabelo bem alinhadinho, porém, ela não deixa o cabelo duro porque o cabelo absorve a gelatina e o cabelo fica mais hidratado. Você não sente que depois, quando você for lavar, pra tirar o seu penteado, você não sente o cabelo ressecado, coisa que acontece com o gel de cabelo comum. E também dá pra fazer aqueles penteados, puxando baby hair com a gelatina. Então a gelatina é um produto super versátil. Eu, Mariana, não consigo ficar sem gelatina no meu kit de produtos. E eu tenho certeza que depois de você testar todas essas funções, vai ter alguma função que você vai precisar da gelatina na tua rotina. E por último, mas não menos importante, um produto super versátil, que também tem que ter no seu kit, é o spray umidificador de cachos. E aí provavelmente muitas pessoas vão olhar e falar mas Mari, eu não tenho esse tipo de produto no meu kit e eu não sinto a menor falta. Mas eu vou falar pra vocês por que que eu gosto de ter um spray na minha coleção. Primeiro, gente, esse spray, ele serve pra day after, tá? Então ele foi criado com esse objetivo. E aí muita gente não gosta de usar spray no day after. Por quê? Porque borrifa o spray direto no cabelo e aí sente que o cabelo fica com muito frizz e muito volume. Eu vou falar como eu, Mariana, gosto de fazer. Ao invés de borrifar o spray direto, eu gosto de borrifar aqui, na minha mão, e aí eu espalho na mão, e aí sim eu venho e amasso o meu cabelo. Nossa, eu adoro o cheiro desse spray. Meu Deus, é bom demais. Por que que eu gosto de aplicar na mão, gente? Porque daí eu consigo controlar aonde eu coloco o spray e eu coloco só nas regiões que eu preciso colocar. Quando você borrifa ele no cabelo inteiro, ele fica meio sem controle. Então eu prefiro fazer isso. Borrifar na mão e aí aplicar no cabelo ou você separa a mecha que você quer revitalizar, borrifa só naquela mecha e aí você pode fazer um dedo liso, uma tesourinha ou simplesmente amassar. E borrifar direto no cabelo todo, Mari, pode? Pode, não tem problema. Aí, a única coisa que você tem que entender é que borrifando o spray em todo o cabelo vai dar mais volume. Então, se esse é o teu objetivo, se você quer um resultado com mais volume, um resultado mais despojado, o spray é uma ótima pedida. Inclusive, para as meninas de cabelo crescer, é uma ótima pedida para revitalizar o seu cabelo no dia seguinte e deixar ele com aquele volume maravilhoso. Além disso, gente, esse é um produto liberado para nu e low pool, então você pode aplicar no couro cabeludo. Para que aplicar no couro cabeludo, Mari? Para deixar esse couro cabeludo mais soltinho. Às vezes, a gente tem um couro cabeludo que pesa no dia seguinte da lavagem e ele meio que gruda essa raiz, a raiz fica meio sem volume. O que você pode fazer é aplicar um pouco desse spray direto no couro cabeludo, secar só com o secador ali naqueles pontos, e isso já vai dar uma soltadinha na tua raiz, vai te dar um pouco mais de volume. Você também pode usar o spray na finalização e de dois jeitos. Algumas pessoas, principalmente as onduladas, gostam de usar spray sozinho para finalizar o cabelo e funciona super bem, porque ele é um produto que hidrata bastante, dá uma textura para o cabelo, mas ao mesmo tempo é leve. Eu mesma tenho clientes que gostam de finalizar o cabelo só com spray, não usam mais nada e o cabelo fica incrível. Então, se o teu cabelo pesa com qualquer tipo de finalizador, vale a pena testar só o spray. E para quem não consegue usar apenas o spray na finalização, como é o meu caso, uma coisa que você pode fazer é umidificar o cabelo com o spray ao invés da água. Então eu sempre mostro aqui para vocês, nas finalizações, que eu uso água, né, um borrifador de água, para borrifar água em todo o meu cabelo e depois eu passo o prêmio de pentear e faço toda a minha fitagem. Nos dias que você sentir que o teu cabelo está muito desidratado, que ele precisa de uma dose extra de hidratação, ao invés de borrifar com água, você pode borrifar com o spray. Ele é um produto que tem mais agentes hidratantes, agentes que vão ajudar a umedecer os seus cachos e manter essa hidratação neles. Então vai ser um plus aí para dar na sua finalização, para ela ficar ainda mais hidratante. E mais uma coisa que você também pode fazer com o spray é auxílio para penteados. Então às vezes você quer fazer um penteado puxando ali com a escova para alinhar os fios e o cabelo está quebrando muito na escova, está puxando, não está desembarassando direito. Você pode ir lá, borrifar um pouquinho do spray naquela mecha que não está desembarassando direito e aí isso vai facilitar bastante o teu penteado. Então também é um produto que tem um custo-benefício muito bom e que vale a pena ter no seu kit, porque em algum momento, meu amor, você vai precisar usar o spray. E aí, meus amores, quais desses produtos vocês têm no kit de vocês e não abrem mão de jeito nenhum? Me conta aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não for inscrito no canal, eu peço para você se inscrever aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Um beijo e até mais! Gente, oi, eu sou a Frida. Pessoal do YouTube não me conhecia ainda. Eu sou a Frida, eu estou manhosa porque eu tomei vacina hoje. Então eu estou com dorzinha. Eu quero ficar na minha, eu quero descansar. Mas eu sou a Frida. Papai e a mamãe me adotaram porque eu tenho uma patinha com defeito e eu não podia ser vendida pelo canil. Ela tem uma patinha que ela não consegue colocar no chão porque é uma patinha atrofiada. E aí eu e o Luiz adotamos ela. Ela é o nosso novo neném. Né, meu amor? Dá oi pro pessoal do YouTube. Ó, meu Deus, ela tá muito manhosa hoje. Né, amor? Né? Ela tá muito manhosa. Mas olha a linda. Eu queria só dar oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Oi, pessoal. Linda.